E a confusão não para, dessa vez foi na roça. Um homem que estava desconfiado da sua esposa, pois ela estava frequentemente indo na casa da sua mãe, que era na roça. Só que ele não sabia que ela estava com seu irmão. Após desconfiança, ele andou lendo mensagens apagadas do celular dela. Através de um aplicativo que recupera as mensagens apagadas, ele conseguiu identificar o que estava acontecendo. Ao ir atrás da sua esposa, o homem se deparou com algo muito triste. A mulher, ao invés de separar para iniciar outro relacionamento, na verdade ela queria dois de uma vez. Música Música Legenda Adriana Zanotto